Professor, o que é ontologia? O dicionário diz que é o estudo do ser. Fiquei na mesma. Realmente, eu vou fazer uma introdução e depois o Márcio vai tentar contribuir aí. Realmente, quando você olha a palavra ontologia, e esse é um déficit do canal, a gente não tinha ainda até agora um vídeo sobre isso, mas, quando você vai olhar no cenário de ontologia, é o estudo, o discurso, a análise, a preocupação em encontrar respostas sobre o ontos, o ser. Esse ser, para a filosofia, é algo muito importante. Aquilo que, desde os filósofos antigos, desde Parmênides, se eu puder colocar uma marca de um filósofo mais preocupado com a temática do ser, não com a ontologia ainda, porque a gente pode discutir se está lá no Parmênides ou não, mas com a primeira preocupação com a temática do ser, se encontrando ali entre os pré-socráticos, principalmente em... Deixa eu aumentar aqui, para a gente falar melhor. Principalmente em Parmênides, a gente vai entender que a filosofia se deu conta de que ela pode produzir discursos sobre a existência. Aqui, no nível mais superficial da resposta, o ser é existir. Porque, no grego, ser e existir, principalmente no grego clássico, esses primeiros filósofos, eu estou cercando bem a questão aqui, esses primeiros pensadores, eles estão um pouco interligados, quase como sinônimos. Ser e existir. A palavra, inclusive, ela é, muitas das vezes, a mesma nos diversos contextos. Ser e existir. Mas, a gente pode avançar na discussão e pensar, bom, o que é, então, o estudo do ser? E não plenamente o existir, o estar aqui, né? Que a gente já pode tornar mais complexa a coisa, principalmente se a gente pensar, sei lá, em outros filósofos contemporâneos com o Heidegger, né? Mas eu não vou complicar, não, tá? Prometo tentar ser mais simples. Então, o que é o ser? O ser é o que o Parmênides diz, aquilo que não pode deixar de ser. Em outras palavras, para deixar mais simples, é aquilo que permanece. É aquilo que fundamenta. É aquilo que sustenta a realidade. Então, de uma maneira superficial e de uma primeira porta, assim, para entender a ontologia é... O que é a ontologia? O estudo da existência numa via, tá? De entender, encontrar e relacionar discursivamente o que há nessa existência de fixo e de fundamental. Bom, essa é a parte mais superficial. Márcio, você tem o que? Mais grossa. Você quer apontar outras direções? Aí, pode ser outras. Ah, eu quero só fazer, né? Um... Uma ilustração, né? O estudo da ontologia, né? A ontologia significa estudo do ser. De fato, o dicionário, ele está correto. Ele não mentiu para você, né? Mas talvez ele não tenha sido tão clarividente. Mas é isso. É o que torna uma planta, planta. O que torna um ser humano, ser humano? Essa é a pergunta fundamental da ontologia. Meio que a ontologia tenta entender a essência dos vários seres que compõem a realidade e a realidade como um ser total, composto de outros seres. É isso que a ontologia faz. Para mim, é uma obrigação, né? Responder essa pergunta porque, como especialista em Lukács, Lukács tem uma grande obra que se chama Ontologia do Ser Social. onde o Lukács, de maneira demodê, no século XX, porque fazer isso no século XX era demodê, era considerado antiquado. A ontologia passa na modernidade por uma derrubada, né? Principalmente a filosofia crítica do Kant vai dizer que nós não temos conhecimento para afirmar esse tipo de coisa, afirmar a essência das coisas, né? A essência dos seres. Então, os filósofos que se atrevem a fazer isso no século XX, muitas vezes eles são mal vistos, eles são vistos como pessoas que estão querendo resgatar um estudo antigo, um estudo que se tornou um antiquado no século XX, né? E o Lukács é um desses, escrevendo um calhamaço enorme, a ontologia do ser social, onde ele vai afirmar que o ser humano, a essência do ser humano é o trabalho. Ô, Lukács, o trabalho é a gente trabalhava, mas ele tem bons argumentos para isso, eu não vou estender muito, mas ele tem argumentos interessantes para isso, né? E o Heidegger é o antípoda dele, né? O Heidegger é o... Até porque o Lukács comenta, né? O Lukács comenta a ontologia do Heidegger. E ele é contra, né? Ele vai dizer que a ontologia do Heidegger não responde nada, de certa forma. Eu queria falar isso aí, é pura demagogia filosófica, ele não anda, é tautológico. A palavra chama tautológico. O tautológico é uma lógica vazia. Para o Lukács, o Heidegger é tautológico, ele acaba não respondendo nada. Muito bem. Então fica a indicação para vocês que querem entender mais sobre ontologia. Existem filósofos que se dedicam mais a esse tema que citamos aqui. O Lukács, o Heidegger, podemos falar também dos antigos que se preocuparam com isso. Se a gente quiser pensar numa filosofia do ser, a gente vai achar isso também em Aristóteles, a gente vai achar isso em Tomás de Aquino também. A gente vai achar isso até no Platão, de alguma medida, né? Mas eu acho que a problemática maior quando é discutido mais sobre o ser mesmo é no Aristóteles. Então, quem quiser se dedicar a esse estudo, está aí indicações, mas a gente espera ter respondido pelo menos minimamente para vocês. É a metafísica, né? A metafísica aristotélica, né? A metafísica aristotélica é ontológica. Inclusive, essa expressão que você usou, e eu gosto de falar muito com os meus alunos, a árvore, a planta, o animal, eu, são seres minúsculos, com letra minúscula, né? Mas tem o ser, eu brincai, tem o serzão e os seus seres vizinhos, né? Então, essa é a diferença. A ontologia está preocupada com esse serzão, né? Essa coisa mais inflada, mais abrangente, universal. Ela vai modificando, né? Tanto que, assim, o Lukács mesmo, né? No século XX, ele diminui, né? Ele restringe a ontologia ao ser humano. Ela não tem mais, né? Eu acho que uma boa ilustração desse do serzão, né? Seria o Santo Anselmo. Um argumento chamado argumento ontológico. Ontológico. Ele tem um argumento ontológico e ali ele não quer saber dos seres vizinhos, né? Ele quer saber do ser. Em totalidade, o que torna o ser, né? Que seja Deus, né? Talvez não seja Deus. Porque talvez você, investigando a essência de Deus, você descubra que não é um Deus. Mas a ideia do argumento ontológico do Santo Anselmo é provar a existência de Deus, né? Sim. Que estudou aí, né? Que tem uma formação também, né? Dois. Católico. Você deve saber isso. Mas o argumento ontológico dele é voltado, né? Para esse serzão. O ser dos seres. Sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto